Você que tem que abaixar. Você tem que enxergar. Você não fez a introdução. Então, por favor. Mãe, espera a gente ir pro meio. Não adianta, tá horroroso. É a melhor essa daqui. Essa é a Himalaia. Como que eu posso falar? Solta essa. Qual vai levar a melhor? A Himalaia ou a Trezentinha? Bora. Gente, qual é a melhor moto na arrancada? Eu fico no meio. Deve dividido. Himalaia é mais forte. Qual é a melhor moto? Na velocidade final? Nossa, sem condições. Ótima nas ultrapassagens. Qual que é a melhor nas ultrapassagens? Essa aqui, ó. Presentinha. Qual é a moto que vem mais equipada? Himalaia. Qual que é a moto mais fácil de manobrar parada? Essa. Bem, ela. Qual é a moto que é mais fácil manter o centro de equilíbrio, no caso de pender? Ela é mais leve. Agora, se eu quero comprar, qual que é a mais barata? Essa aqui, lógico, né? Os benefícios. Qual é a moto que tem mais estabilidade na dianteira? Nunca chimou essa daqui. É. Nunca chimou? Nunca chimou. Vem pra cá, então. Qual é a moto que tem mais torque? É essa. Lógico, né? Andando, andando, andando. Qual das duas é mais confortável pra viajar? Nossa, tem que fazer. Já rodei 800km nessa moto e que foi... Ah, eu ia a Ellen, né, Ellen? Nós duas já rodando essa moto 800km e foi, ó. Comfortável, né, Ellen? Agora, pra fechar, qual que é a melhor de consumo? Qual que é a melhor de consumo? As duas. As duas gastam o mesmo tempo. É. Exatamente. A gente fica no meio. A gente fica no meio. Qual das duas tem um seguro mais barato? Malaya. Quer dizer, a gente nem sabe. Não, é lógico, né, que é a Himalaia. Eu tenho certeza. É pouca coisa, tá? É pouca coisa? Sério? 2,200 pra 1.800. 1.800 essa aqui e 2,200. 2,200 aquela ali. Ah, eu acho que essa aqui compensa mais, né? Que essa aqui não é visada. Pode deixar em qualquer lugar. É, pode deixar em qualquer lugar. Qual é mais barata na reposição de peças? Essa. Com certeza. Esse neném aqui. É, pior que sim. E qual diferença faz se você paga o seguro? Nenhuma. Nenhuma. Tá pagando o seguro? Depende. Se for que, por exemplo, só a manete que quebrou certo é mais barata de carro. Aí cola com o Durepox. A voz do além é isso. A voz do além sou eu e o Jorge, tá? Gente, dica, quebrar a manete Durepox. As duas tem. E aí, você gostou do vídeo? E aí, e você? Qual você escolhe? Qual moto você vai levar? Qual moto você vai levar? Pra viagem longa. Já que agora vocês sabem os benefícios das duas, eu vou dar uma dica pra vocês. Qual que sai mais barata? Essa aqui. Ah, compra seu bilhete da rifa dela. Do bebezinho nosso. Por 99 centavos você leva ele pra sua casa. Isso aí, então bora, né, Ellie? Bora!